E esta semana, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Contínua, divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que 13 milhões e 400 mil brasileiros estão desempregados. O levantamento é mais um indicador de que a economia do país vai muito mal. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o professor da Escola de Eze Ciências do Trabalho, Fausto Augusto Júnior. Muito boa noite, Fausto. Tudo bom? Boa noite. Então, tá bom. Fausto, já era esperado esse resultado? Já era esperado. Já era esperado porque a economia continua estacionada. Então, você não tem nenhum movimento que melhorasse a empregabilidade no país. O que a gente vem vendo, vem visto, na verdade, é o contrário. Você vem deteriorando condições. No final do ano passado, a gente tinha visto um crescimento maior dos empregos, principalmente entre os informais, a gente falou muito sobre isso, mas agora, inclusive, esse setor é um setor que já também está estagnado, uma vez que se você não gera mais renda, por outro lado, você não tem constituição de gerar mais empregos, tanto formais quanto informais. Então, a taxa de desemprego vem se elevando e isso sim é um indicador que já vem confirmando uma série de outros indicadores que a economia está esfriada, que está fria, que está parada. E, Fausto, com a taxa de desemprego aumentando praticamente todos os meses, a expectativa é de baixo desempenho econômico? O que a gente pode esperar? Curto, médio e longo prazo, por exemplo? Bem, no curto prazo é inevitável. Já está se falando, inclusive, a redução do crescimento do PIB, já vem se falando, porque daqui a pouco vai chegar menos da metade do previsto. Hoje mesmo, se é o dado do IBGE, em relação à produção industrial, a indústria também está parada. Na verdade, ela está perdendo, inclusive, densidade em relação ao ano passado e em relação ao ano retrasado. Ou seja, a indústria hoje está no menor patamar desde a série, o que significa que ela, que é um impulsionador importante da economia, ela está guardando... Que era um dos setores que não apresentava queda, por exemplo. Isso, e tem... Não, ele já vem apresentando e agora piorou, né? Na verdade, o que a gente vem assistindo agora é a intensificação de um processo de desindustrialização no país. E aí foi impactado esse mês, por exemplo, com relação à produção de automóveis, etc., que impacta muito em determinadas regiões, como aqui no ABC. Agora, esse é mais um indicador, no conjunto de outros, que vão mostrando que se o governo não fizer alguma coisa, imediatamente, que eles vão colocar políticas ativas para a geração de emprego, para melhorar a renda da população, a gente vai assistir aí um curto, médio prazo muito complicado. O longo prazo nós não sabemos, porque ela vai defender, de fato, de que políticas este governo e o Congresso Nacional vão implementar nos próximos anos. A reforma da Previdência seria um reflexo, talvez, a longo prazo? Isso seria... Bem, o que a gente está assistindo há um bocado de tempo é que o atual governo acredita numa mágica. Ele acredita que se aprovar a reforma da Previdência, tudo se resolve. Bem, a reforma da Previdência não vai mudar muita coisa no curto prazo de tempo em relação a quase nada. Ao contrário, ela vai tirar direitos do conjunto dos trabalhadores. E aí é só olhar o que aconteceu com a reforma. Mas se a ideia de que reforma gera emprego, não é verdade. A gente teve a reforma da Previdência há quase um ano e meio, a reforma trabalhista há quase um ano e meio, e não teve emprego nenhum gerado. Quer dizer, o que gera emprego, de fato, é o Estado de intervir, incentivar, colocar políticas públicas para aquecer a economia e gerar o pós-trabalho. E, Fausto, recentemente o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que mudar o imposto com uma desoneração na folha de pagamento poderia criar e ter a geração de aproximadamente 5 milhões de novos empregos no prazo de um ano, um ano e meio. Isso mesmo, você acredita que isso poderia acontecer só pela questão dessa mudança de imposto? Bem, aí tem uma série de questões colocadas. Primeiro que esta é uma grande armadilha colocada na questão, falando com relação à desoneração da folha, em relação à reforma da Previdência. O que o ministro está falando ali, na verdade, é colocar sobre as costas de quem está trabalhando hoje os encargos dobrados. O encargo de uma transição para um regime de capitalização que eles defendem para a reforma trabalhista, ou seja, que as novas reformas da Previdência, que os novos trabalhadores não vão contribuir para quem vai estar aposentado, como acontece hoje. E quem vai contribuir para este sistema que está operando hoje, será você mesmo. Nós, todos nós, a partir da compra. O que ele está defendendo ali é a volta da CPMF e a volta da CPMF substituiria essa contribuição em folha. Bem, a gente já assistiu uma série de projetos de desoneração, tanto setoriais, quanto gerais, quanto relativos a algumas regiões. E o que a gente tem visto é que esse modelo de forma de tentar gerar emprego a partir da desoneração tributária normalmente não funciona. Você precisa, de fato, ter uma política em que o Estado vai induzindo, induzindo, por exemplo, obras públicas. Ele vai, por exemplo, colocando as pessoas para trabalhar, a própria possibilidade de você mexer no valor do Bolsa Família, faz com que a economia gire mais e o que o governo pensa é sempre fazer o oposto. É você tirar a política pública e tirar direitos e isso normalmente esfria a economia em vez de fortalecê-la. É o que a gente tem visto já há algum tempo, já desde o governo Temer e agora de maneira mais intensa com o governo Bolsonaro. Bom, falando em Previdência, o site do Diese tem lá toda uma calculadora, enfim, todas as dúvidas que os brasileiros têm referente à Previdência, mas segunda-feira também tem uma novidade, né, Fábio? Ah, sim. Segunda-feira a Escola de Essência do Trabalho vai estar lançando a sua plataforma à distância. E para abrir essa plataforma, nós estamos colocando no ar um curso sobre a reforma da Previdência, para que você possa compreender melhor os detalhes da reforma. A gente vem falando aqui em vários episódios, aqui dentro do seu jornal, sobre a reforma da Previdência. O curso é uma possibilidade de você compreender melhor o que vai mudar se a reforma da Previdência passar e como cada uma das pessoas será atingida. A ideia é que as pessoas, em geral, possam fazer esse curso, mas principalmente quem tem vontade e desejo de compreender melhor para poder, inclusive, falar melhor, explicar melhor para o conjunto da sociedade uma reforma que, se passasse, nossas condições vão piorar bastante. Sempre é bom entender bastante esse assunto. Sem dúvida. Fausto, obrigada, Fábio, pela sua participação. Até a próxima sexta. Até a próxima sexta. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.